Por favor, um prazer tenê-lo em Brasília uma vez mais. E diga algumas palavras para os brasileiros de seus vinhos que são tão prestigiados aqui e que todos gostam tanto. O único que se me ocorre dizer é que o degustador de vinhos brasileiros, primeiro, me dou conta que sabe muitíssimo de vinhos e, segundo, é o consumidor mais amável que é conhecido no mundo. Muito obrigado. Mas penso que é um bom degustador porque aprendeu a degustar catena, não? Não sei, não sei, mas os comentários no Brasil são sempre muito inteligentes. É verdade, é verdade. Você é sempre muito nobre e muito simpático. Um prazer, Nicolás.